Olá, primeiro período! Como vocês estão? Eu estou muito feliz em ter vocês aqui mais um dia para as nossas atividades. Vamos fazer a nossa oração para começarmos a nossa atividade do dia 6 de maio. Hoje é quarta-feira. Vamos orar para a gente começar o nosso dia, as nossas atividades. Vamos agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa vida. Vamos fechar os olhinhos, fechar a boquinha, acalmar o coraçãozinho. Vamos? Mãozinhas assim juntinhas, perto do coração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe a minha vida, abençoe a vida de todas as crianças, a vida da família de cada um. E esteja com ele, Senhor. Nós te agradecemos pela saúde. É o que nós te pedimos sempre, ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém! 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 Aleluia! Quem sabe, dia de, quem sabe, dia de que é hoje? Quem sabe? É dia de alegria. Vamos cantar a musiquinha, então. Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Tralala, 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 rei Tralala, 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 rei Vamos cantar aquela musiquinha agora Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos ver quem vai conseguir acompanhar Olha, vamos ouvir Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora não vai cantar cabeça Cabeça, ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Boca e nariz Ombro, joelho e pé Minha cabeça e nem ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Muito bem, agora não vai cantar cabeça e nem ombro Nem joelho e pé Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Muito bem, agora não vai cantar cabeça e nem ombro Muito bem, agora não vai cantar cabeça e nem ombro Nem joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Tudo agora Rapidão Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Quem conseguiu? Todo mundo conseguiu acompanhar? Muito bem, primeiro período só tem criança inteligente Só criança esperta Agora vocês vão separar pra tia Marcela O lápis de cor de vocês Vocês vão separar o lápis de cor E o livro Essa capa aqui, olha, o primeiro período O livro desenhar Página 16 E página 17 Que nós vamos fazer hoje Observem essa fotografia, pessoal Quem sabe o que é nessa fotografia? É um homem É uma criança É uma mulher Uma mulher Mas está faltando alguma coisa nela Primeiro período Essa fotografia está completa? Nossa, quando nós cantamos a musiquinha Cabeça, ombro, joelho e pé Em quantos olhos vocês pegaram? Quantos? Um Dois E o ombro? Um Dois Tem dois ombros nela? Tá faltando aqui A outra metade dessa fotografia Então vamos completar o primeiro período Vocês vão pegar o lápis de vocês O lápis de cor de vocês E vocês vão completar essa fotografia Podem fazer do jeitinho de vocês Bem caprichado Porque eu sei que vocês são crianças caprichosas Inteligentes Vamos fazer Vamos começar aqui Olha Pelo Cabelo Olha Tá faltando aqui o Cabelo Vamos começar Vamos completar Esse rosto Vamos completar esse rosto Não precisa ficar igualzinho Não pessoal Porque nós sabemos que não tem como ficar igualzinho Mas nós vamos apenas completar ela Olha Tia Marcela já fez aqui o rosto A sobrancelha Agora nós vamos fazer os olhos Porque tá faltando os olhos Vamos fazer os olhos E a boca Vamos completar aqui a boca O nariz Vamos completar o nariz Agora vamos para o corpo Porque nós embaixo do nosso rosto Nós temos o pescoço Temos então que fazer o pescoço dela Vamos fazer Tem o braço também pessoal Olha Observe aqui olha Ela tá sem o braço também Vamos completar o braço Vamos completar o braço Como que tá aí pessoal? Tá dando certinho? Olha Aqui o corpo Olha Vocês já podem pegar aqui mesmo Olha Na blusa dela Fazer a alça Dessa blusa Olha Vocês estão conseguindo? Nossa Mas vocês vão ver A tia Marcela Como que ficou Olha Olha o primeiro período A tia Marcela Completou a fotografia Agora Agora vocês vão fazer Da mesma forma Aqui nesse menino Observem que ele está com a mão na Sim Ele tá com a mão assim Olha Na cintura Então vocês Observem Olha Ele tá com a mão na cintura Aí aqui também tá faltando O cabelo O que mais que tá faltando? Observem aí Vamos ver Vocês estão conseguindo o primeiro período? Como que tá aí o desenho de vocês? Agora vocês vão completar esse menino aqui Olha Também Porque ele também está faltando E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.